Na semana passada foram relatadas diversas explosões na Transnistria, uma região separatista e pró-Rússia da Moldávia, gerando rumores de que o conflito no leste europeu poderia transbordar para além das fronteiras ucranianas. O governo da Moldávia atribuiu os ataques a forças internas que buscam provocar uma guerra e desestabilizar a situação. A chancelaria russa, por sua vez, classificou os incidentes como atos de terrorismo. A Moldávia é uma ex-república soviética de 2,5 milhões de habitantes, localizada entre a Ucrânia e a Romênia, e que pleiteia uma vaga na União Europeia. A Transnistria é uma região separatista do país, onde há um grupo operacional de tropas russas implantado no território desde o colapso da União Soviética. As principais ações da força-tarefa são uma missão de paz e a proteção de depósitos militares. A Ucrânia acusou a Rússia de querer desestabilizar a região para criar um pretexto para uma nova investida militar. Os atentados na Transnistria também alarmaram as potências ocidentais. Os temores na região cresceram depois que o general russo disse que a ofensiva do Kremlin visava criar um corredor terrestre através do sul da Ucrânia até a Transnistria. Estes desdobramentos acontecem às vésperas do Dia da Vitória, em 9 de maio, importante feriado nacional em que os russos comemoram a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A data também tem sido usada como instrumento político por Vladimir Putin. A expectativa é que o pronunciamento do presidente russo indique os rumos da nova fase da estratégia russa e apresente vitórias da operação militar, hoje concentrada na região de Dombássia, no leste da Ucrânia. Mas eu me lembro, que até 9 de maio, apresente na intensidade da Ucrânia, no leste da Ucrânia, provavelmente se puderá-se полностью cumprir, completamente cumprir território Lugansk e Donetsk. E sobre isso свидetelizam provocações no направo em Pridnestrônia. Eu acho que na década de últimos dias, muito событиi, взрывы, взрыв moça hoje aconteceu. É, скорее всего, попытка хотя бы как-то atirar a parte de a parte de cumprir a parte da Ucrânia da Ucrânia, para cumprir a luta. E isso não é possível.